Atenção, produtor rural, a Copama tem um convite especial pra você. A hora de fazer bons negócios é agora. Participe do Dias de Negócio Copama, de 25 a 27 de abril em Machado. Tratores, implementos, insumos e muito mais. As principais marcas e as melhores condições de pagamento. Prazo safra, financiamentos, parter e ótimas condições à vista. Aqui a gente não perde negócio. A gente fecha. Dias de Negócios Copama. Prosperidade e parceria do Plantio Acolheita. No Dias de Negócios Copama, você encontra as principais novidades do mercado em implementos agrícolas e toda a linha de tratores Landini com preços e condições de pagamento especiais. Anota aí, de 25 a 27 de abril na unidade Dr. João Emílio em Machado.